A de amor, B de beijinho, C de carinho, D de dedinho, E de entender, que com Jesus vamos aprender. M de fazer, G de gatinho, H de epó, Otá, Mu, I de inteligente, J de Jesus, nunca esquecerei do seu amor na cruz. L de amor, M de missão, M de natureza, O de oração, C de pastora, Viagra, com ela vamos nos divertir. Q de quadrangular, R de riso, S de sapinho, D de tabuada, U de unção, D de vitória, U da meu bem grandão. X de xícara, Y de E, Z de zebra, C de zebeleta, esse é o nosso alfabeto, que com a Bianca vamos aprender. A de amor, B de beijinho, C de carinho, D de dedinho, E de entender, que com Jesus vamos aprender. F de fazer, G de gatinho, H de epó, Otá, Mu, I de inteligente, J de Jesus, nunca esquecerei do seu amor na cruz. M de amor, M de amor, M de missão, M de natureza, O de oração, C de pastora, Viagra, com ela vamos nos divertir. Q de quadrangular, R de riso, S de sapinho, D de tabuada, U de unção, D de vitória, U da meu bem grandão. X de xícara, Y de E, Z de zebra, C de zebeleta, esse é o nosso alfabeto, que com a Bianca vamos aprender. Fala, meu povo! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Sejam bem-vindos ao programa de frente! Com a gente! Exatamente, com a gente, com a... Ô, tia! Oi! Sua plaquinha, tia! Arruma sua plaquinha! Pronto! Aê! Oi, prazer, meu nome é tio Gui! Oi, prazer, meu nome é tia Leia! Isso aí! Tá preparado, tá preparado, sentindo saudade? Pois é, tudo bem, eu também senti saudade. Tio! Eu? Você viu o nosso novo fundo? Ah! Viu aqui? Que sensacional o nosso novo, como fala? Fundo! Não, fundo não, é... Nossa, o Coisa aqui, ó! Coisa aqui é ótimo! Nossa, o Coisa aqui de fundo, pra ficar bonito pra vocês! Eita! A pessoa que fez, ela tem de um bom gosto incrível, né? Ou não! Não, tem sim! Porém, agora é a hora! Se você tá em pé, pega, sente-se no seu sofá, no seu... Eu falo, na sua televisão, não, não sente na televisão, senão quebra! No sofá, no chão, na cadeira, na cama... Só senta! Pegue a sua atenção, joga pra televisão, fala pro cachorro não latir, pro passarinho não piar... Só assiste! Só assiste com total atenção, porque chegou a hora de nós apresentarmos a vocês... A todos, 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 todos vocês! Os nossos convidados! Aliás, as nossas... Convidadas! Convidadas de hoje! E com vocês? Tá preparado? Com vocês! Com vocês! Pode falar aí, tio! Mulher samaritana! E... Aquela mulher que fez algo incrível... Dá um oi, dá um oi! Dá um oi! Oi! Vem pra cá, Maria! Vem pra cá, Maria! Paz, Maria! Maria, Maria... Maria, se apresente para o povo! Oi, gente! Nossa! Oi, gente! Uh! Melhorzinho! Obrigado, viu? Coisa... Ah! Duas mulheres incríveis... Incrivelmente... Incríveis! Muito legal quando eu completo as frases, gente! A gente não combina isso, não! É... Graças a Deus! Porém, sejam bem-vindas! Certo? Sintam-se à vontade! Tá? Se vocês quiserem beber uma água que sai direto do trono de Deus, tá aí, adentro da... É uns copos xíclicos, pessoal! Eu tô ficando com meio receio de trazer minhas xíclicas, então... Humilde! Humildezinha! A menina veio com cupcake em formato de xícara! Falei, Jesus é pai! Porém... Muito bem, muito bem, muito bem! Vamos começar pelo começo? Vamos, pelo início! Vamos começar pelo início! Ah! Eu gostaria de falar... Ah! Não, pera! Como assim? A gente não apresentou o tema do nosso programa... Você reparou? Tem uns coração... Tem um porco aqui que veio do nada! Tem ali... Dois bichinhos se abraçam... Uma cor rosa! Só pra complementar! É o quê? É rosa, né? É rosa! Tem aqui um coraçãozinho aqui, que eu acho que se eu tocar, pode cair... Muito bom! Muito bom! Tem aqui um T... Amo! Amo! Esse é o nosso tema do nosso programa hoje é... Amor! Amor de amar! Amor de atitude! Amor de atitude! Você já tinha ouvido essa? Eu nunca tinha ouvido! Ah! Acabei de falar! Se eu falei certo, eu não sei! Amor de atitude! Atitude! Eu acho que também é o tema do nosso... Falando em atitude? É! Tem uma atitude! Podia ser até atitude, né? Atitude! Amor? Nossa, que legal, cara! Vai! Atitude! Pergunta para os convidados! Eu gostaria de ativar com Maria! 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 Ah! Ainda bem! Ainda bem! Imagina se a gente traz a Maria errada! Errada não, né? Errada não, né? Maria errada não! Porque tem outras Marias que também são certas! Tio! O foco, exatamente! Porém, Maria! É... Conte-nos! Em que Maria que você é? Oi, gente! Tudo bem? Eu sou Maria, diretamente de Betânia! E eu vou contar hoje a minha história! Tudo começou quando um dia, Jesus foi na casa de um fariseu chamado Simão! E quando eu ouvi que Jesus estava indo lá, eu senti que eu precisava ir até Jesus! Eu não era uma pessoa que tinha uma fama muito boa na cidade, mas isso não me impediu de chegar até Jesus! Não me impediu de chegar até o meu alvo! Então, quando eu cheguei lá, quando eu vi Jesus, a única coisa que eu fiz foi quebrar o meu vaso de alabastro, que continha um perfume muito caro na época! E eu derrubei aos pés de Jesus e eu chorei! A única coisa que eu pensava, quando eu quebrei aquele vaso, é que eu não merecia aquilo, mas que o meu amor por Ele era maior do que isso! Então, eu chorei muito e... Oh, terra! Tá, glória! E sequei as minhas lágrimas com os meus cabelos! E as pessoas começaram a me julgar por isso! Mas Jesus disse que meus pecados estavam perdoados e que minha fé me salvou! E que aonde o Evangelho fosse pregado, o meu ato seria pregado também! Você viu que ela falou de alvo? Que sensacional! Nossa! Meu alvo! Eita! Você entendeu? Você entendeu a história aqui da nossa amiga? Nossa amiga que, primeiro, começa que ela estava lavando os pés de Jesus, certo? Correto? Correto! Lavando os pés de Jesus e ali no meio daquela lavação ali, ela falou, meu, só... Lavação! Eu ia falar lavagem, mas lavagem é de porco! Ele cortou o clima total! Eu ia falar lavagem, mas lavagem é de comida que... Não! O porco come, né? Meu Deus! Por mim! E aí ela falou, meu, só a água! Só a água não basta! Eu preciso, eu preciso de mais! Não vou, eu preciso de mais! Ela pegou o perfume mais caro que ela tinha! Mais caro! Coisa mais cara que ela tinha! E ela falou, esse cara, esse Jesus! Jesus, cara, Jesus! Ele é digno de eu dar o melhor em que eu tenho! Exatamente! O melhor em que eu tenho! E no momento ela lavou os pés dele e ainda secou com o seu próprio cabelo! Cabelo é... Tem muita mulher, né? Assim, eu não! E aí, nossa, aí meu cabelo não toque! Aí meu cabelo não toque! Ai, eu fiz prancha hoje, não pode molhar! Tudo bem, que acho que na época não tinha prancha! Mas tinha também! Será que tinha prancha? A gente dava nossos pulos, sabe? Ah, entendi! Pulava e o cabelo secava! Bem, mas a gente sabe que o cabelo dela ficou cheiroso! Ficou cheiroso! Isso é verdade! O cabelo ficou cheiroso! Um gesto, nada mais, nada menos! Um gesto de amor! Você entendeu o porquê do nosso tema amor? Olha que gesto de amor incrível! E porque ela teve esse gesto, ela teve uma recompensa! Que Jesus falou pra ela, porque eu li, tá na Bíblia! Bíblia! Aleluia! Diz o seguinte, que Jesus falou assim pra ela... Tudo isso que ela falou, e eu acho que o ponto especial... Por onde o Evangelho for pregado, o ato que você fez aqui será lembrado! Então não marcou somente a vida dela, como marcou também a vida de Jesus, como também marcou a história! E tá lá! Verdade! E é uma história que não vai mudar! Verdade! Uau! Incrível! Um exemplo! Muito bom! Um exemplo que muita gente é fresca, que não fizer isso, que não fizer aquilo, não sei o que, não sei o que... E convenhamos, Jesus ele andava demais! Andava muito! Muito! Então os pés de Jesus não deveriam ser do pé mais bonito! Porque Jesus ele gastava muito solado do seu pé andando! E na época não tinha tenias com espuma pra você andar não! Era sandalinha só com aquela madeirinha embaixo e daqui segue! Tá entendendo? Então eu acho que é bom! Meu! Incrível! 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 Mulher samaritana, mulher! Que prazer! Ó que vale o sorriso dela! Riz e guizá! E dá um sorrisinho pra câmera que a câmera quer te ver! Ah! Ah! As coisas bonitas, né? É... Sua história também é... Embaçada! É um exemplo! É um exemplo agora, um exemplo de amor da parte de Jesus! Conte pra nós a sua história! Ali, até mais ou menos... Pode contar! Pode contar! Tá bom! Eu estava indo a um poço, né? Onde eu encontrei Jesus! E ele era judeu! É, Jesus judeu é verdade! E eu era samaritana! E aí, os judeus e os samaritanos, eles não, sabe, se batiam... Não se batiam, não se trocavam as ideias! Não se davam! Não se davam! E Jesus pediu água pra mim! E eu fiquei meio que tipo, meu Deus! Eu fiquei meio, meu Deus! Jacó, o que que tá acontecendo? Como assim, velho? Eu sou samaritana e eu expliquei isso pra ele! Eu falava, tipo, que eu não era digna de dar água pra ele! E ele falou pra mim que eu podia dar água pra ele, sim, porque ele era filho de Deus e tal! E ele me explicou que era um Messias! É, é... Ó, ó! Ó que interessante! Da parte de Jesus agora! Não, da sua também foi mesmo! Ó, porque é o seguinte! Como ela falou Jesus, ele era judeu! E ela era samaritana! Então, tinha aquela meio que rincha, sabe? Ah, não vamos se bater! E aí, Jesus... O que que ele fez? Viu ela? Ele indo lá tirar a aguinha do poço! Passe pra ela! Tô com sede! Me dá água! Aí, ela... Faz a cara que você fez na hora! Meu Deus! Meu Deus! Mas... Ele é judeu! Já começa a primeira coisa! Ele é judeu! Por que que ele tá falando comigo? Já começa a tu tá falando! Aí, eu sei... Ele é judeu! Ele tá me pedindo água! Não, isso aí não tá certo! Não, não tá certo! Porém, a gente vê nessa história, em que Jesus, ele não faz essa questão de pessoa! Jesus e ela, porque o povo dela também tinha gente, se ela não quisesse dar água, ela não... Ela não era obrigada! Não! Não era obrigada! Ninguém é obrigada a nada! Mas, olha... Olha que história! É uma história mais curta, né? Aspas abre! Porém, Jesus, ele falou pra você que... Daquela fonte, né? Você ia tomar água, mas você ia voltar a ter sede. Porém, da fonte que Jesus tinha pra te dar, seriam águas vivas. Não as águas vivas do Bob Esponja. É águas vivas... De vida. Águas da vida. Gostou, né, Maria? Porém, eu tiro dessa história, algo muito incrível. Eu tiro dessa história, como ela falou. Meu, Jesus, ele não faz acepção de pessoa, tipo, ah, você é negro, ou você é branco, ou você é de Samaria, ou você é agora dos Estados Unidos, ou você é do Brasil... Da França. Ou da França, ou você é da Bahia, de Alagoas, Rio Grande do Norte e Sul, Mato Grosso, Norte e Sul. Por aí vai, porque os Estados... Eu ia falar os países que eu lembro, olha que gafe. Os Estados que eu lembro, Jesus, ele amou todos. Tanto que na Bíblia fala que Jesus, ele amou... Não, Deus amou o mundo. O mundo. O mundo completo. Até aqueles que não amam, Deus, ele amou também. E deu Jesus, né, pra morrer numa cruz. E Jesus veio pra terra e nos deu exemplos de amores. Exemplos de atos de amor. Tomar a atitude de amar. Incrível. Muito obrigada pela história das duas. Meu, a pausa. Incríveis histórias com atos de amores. Atos de amores, isso existe? Eu falei isso aí? Com atos de amor. Atos de amor, a gente, desculpa. Faz tempo que eu parei vindo. É, com atos de amor, incrível. Estudar. Entendeu? Porém, a gente gostaria de fazer... Tio, quando eu vim nesses programas... Quando você vem, mas você tá aqui sempre. Exatamente, toda vez. Essas pessoas me contando as histórias. E aí eu acho que eu não faço nada. Tem umas histórias boas. Você acha que você não faz nada? Tem umas histórias sensacionais. Talvez é umas coisas pra gente começar a parar e pensar o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo. É verdade, fica de reflexão pra mim e pra você aí também. Então, vamos... Vamos pro nosso quadro? Vamos. Vamos então. Como a gente tava falando de Jesus e de amor... Exatamente. Jesus e amor. Jesus e amor. Esse é o quadro? Esse é o quadro? Esse é o quadro, o que Jesus faria? Mas no caso, o que vocês fariam? O que vocês fariam? Porque é o seguinte Assim, um tempo atrás a gente teve a oportunidade De entrevistar Jesus Cristo Vulgo JC Jesus Cristo E aí nesse quadro a gente conversou com ele E a gente perguntou pra ele o que ele faria em certas ocasiões Correto? Correto Agora, vocês que são mulheres bíblicas Nós iremos falar algumas coisas da Bíblia Conheceram Jesus Conheceram Jesus Conheceram Jesus É verdade, vocês tiveram o prazer de conhecer Jesus Ele era incrível, né gente? A gente também Ele era incrível Ele é maravilhoso, conselheiro Pai da eternidade, príncipe da paz Aleluia Vamos lá Nós vamos falar algumas situações Em que nós sabemos o que Jesus fez Certo? O que vocês fariam no lugar de Jesus? Se fosse com você que isso aconteceu Vamos usar a sinceridade Tá? Não tem problema Pode ser sincero Tá? Vamos lá O exemplo Jesus Ele tava lá com aquele polvo todinho Lá pregando o polvo todinho E o polvo tava cheio de fome Cheio de fome Cheio de fome Assim Você conhece o nosso amigo Pantufa? Sim O Pantufa ele é como eu Ele come bastante Não come? Acho que sim Você acha que se ele tivesse uns dias sem comer Somente cinco pão e dois peixes dava? Pra mim e pra ele? Tá eu e ele lá Você acha que dava? Não Então Então tá esse polvo todinho lá E o menino Com a criança Assim Na maior boa vontade Chegou e Jesus falou Cara Eu tenho cinco pão e dois peixes O que que você faria? Cinco pães Cinco pães e dois peixes Ah Eu acho que eu falaria pro menino Assim Oh meu Oh querido Calma aí Então Eu acho Que isso não tá Me desculpe E tal Porque eu tipo Assim Na hora Sabe Daquele branco Então Eu acho que eu Não Não Ia ficar tipo Não dá Obrigado Obrigado Mas Desculpa Tem mais alguns mil meninos Que tem cinco pães e dois peixes Pra me emprestar no momento Eu e você Maria O que você fazia? Primeiramente Eu ia achar que ele ia tá dando pra mim os peixes Eu ia falar Então não é justo Eu comer aqui sozinha E deixar essa multidão de gente aqui com fome Então gente Tem mais alguém aqui Então a pessoa que vende Pão Tá vendo Como as vezes falta fé pras nossas vidas Meu Jesus pegou aquilo E a Bíblia fala Que além de alimentar toda a multidão Que meu Gente Multidão Não é aglomeração Que é seis pessoas Multidão é Muita gente E a Bíblia fala Que com esses cinco pães e dois peixes Alimentou todo mundo Saciou a fome de todo mundo E ainda sobrou Sobrou cestos De pães e peixes Resumindo Jesus ele pegou isso Mas que Pai Multiplique E deu E todo mundo comeu Isso aconteceu mais de uma vez Não com menino Mas multiplicação É verdade Multiplicação aconteceu mais de uma vez Outra Outra questão Pedro Tava lá Num barco Tava chovendo Chuva Trovões Água 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 Fogo e vento Não Só água E vento E do nada As ondas altíssimas Blue 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 O que que é É vira uma baleia Blue 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 é grave Tem um desenho Tem Tem É o E aí Do nada Eles veem Um homem caminhar Sobre as águas Tem um homem Imagina comigo Você no meio do mar À noite Tudo escuro Só com aquela luzinha Do barco E uma sombra E uma sombra Caminhando em cima Das águas Todo mundo fala Que é o que Fantasma É o fantasma Gaspazinho Gaspazinho Corre Corre como No meio da água Pedro olha e fala Que é gente Que fantasma Que é Menino Quem é Jesus Jesus O que que Pedro faz Pula do barco Vai em direção a Jesus E pisa sobre as águas É O que que você faria Se você ver Um homem de longe Eu já nem enxergo de longe Então eu já ia ficar preocupado Tem um vulto Um vulto Que vulto Um vulto Ele enxerga normal Eu já ficaria Meio preocupado Vocês são dois vultos Que ele está vendo Nesse momento Eu estou vendo Eu estou vendo Porque tem uma luz Bem forte Sobre a face de vocês Aleluia Terra Ô glória Mas O que que vocês fariam Você O que que você faria Você faria que nem Pedro Pularia Eu vou ao encontro do pai Ou não Eu acho que assim Se eu soubesse Que era Jesus Se eu visse Jesus Eu acho que talvez Eu iria Mas sabe Com aquele certo receio Mano eu vou cair Vou me afogar Vou morrer Já era Por isso que Pedro caiu É isso Eu acho que eu não ia conseguir Só se tipo Eu tivesse sendo Meu Deus Eis que te digo Venha Você Maria O que que você faria Bom Minha pressão ia cair Eu ia desmaiar Mas Mas se isso não acontecesse E eu visse que era Jesus E Jesus falasse Vem Eu não sei se eu ia não Talvez não Era de madrugada A água tava gelada As ondas Sai fora Não gosto de água gelada Não dá É verdade Água gelada É uma coisa que não é tão legal Porém gente É isso aí A gente só trouxe Essas duas reflexões Pra você aí de casa também Ver que Jesus ele disse Que nós faríamos obras Até maiores Do que as que ele fez Verdade Então as vezes O que falta pra nós É Fé Sim Que também é um ato de Amar Eu tanto amo a Deus Porque eu tenho fé Verdade Então Vamos colocar a nossa fé em ação Infelizmente O programa acabou A nossa hora acabou Foi muito rápido Foi muito rápido Foi muito rápido Porém Muito obrigada Para as duas Obrigado Samaritana Maria Incrível Samaritana Incrível Vocês Que estão assistindo Incríveis Deixa o like Deixa o like Se inscreva no canal E quem tá em PTA Temos PTA 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 em Paulista Lembre-se que tem cultos Todos os dias Certo? Sim Às 19h35 Certo? Esperamos vocês sempre E até uma próxima Chique Show Valeu Tchau 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 Tchau